A CineTV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até dez câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. CineTV Nordeste, sempre à frente. E eu já comecei o programa aqui, o primeiro do ano já estou dançando. Meus amores, que bom estar aqui com vocês. Olha como eu aprendi. Um, dois, três, câmera três. Poxa, Galego. Poxa, Galego. Ah, obrigada, meus amores. Que bom estar aqui com vocês. Feliz ano novo para todos. Espero que o ano novo de vocês tenha começado com o pé direito. E se não começou com o pé direito, não tem problema. Bota o esquerdo e segue andando, que a vida flui. Gente, prazer imenso estar aqui com vocês. Nessa minha segunda temporada aqui no Pernambuco na TV com Carla Carola. Eu só tenho a agradecer a todos os meus parceiros. Juba, mais uma temporada aqui com vocês. Alo, Ítalo. Obrigada por me aturar tanto. Meus amores, quem está comigo é Galego, é? Galego, um beijo para você, Galego. Então, vamos começar aqui o Pernambuco na TV. Galera, começa compartilhando muito. Para quem não me conhece, eu sou Carla Carola. Segue depois nas redes sociais aí, Carla Carola. Depois entra no YouTube quando acabar o programa e coloca lá, Carla Carola Oficial. E se inscreve também no meu canal do YouTube, para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente vai postar, porque tem muita, muita, muita novidade para esse ano que eu e o Pernambuco na TV estamos aprontando para vocês. Então, não se esqueçam que Carla Carola também é cantora e também é um produto da Juba. JB Promoções. Ô, Juba, me vende aí, Juba. Me dá essa moral aí, Juba. Me dá um trabalho também, Juba. Pelo amor de Deus. Olha só. Pense, esse meu empresário estourado. Oh, graças a Deus. Meus amores, chega de papo. Vamos começar aqui o programa com o pé direito. Eu espero que o ano de vocês seja maravilhoso. Tudo de bom, muita saúde, muita paz. Eu já descansei muito em gravatar, já, já. É uma semiférias, né? Mas já, 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 já volta de novo as férias, porque a gente é assim, a gente trabalha, mas se diverte muito. Então, não se esquece, Pernambuco na TV, as melhores atrações estão aqui. Então, compartilha, compartilha muito. Compartilha se o seu artista preferido está aqui. Compartilha também dizendo quem é que você quer que a gente traga aqui para o programa. Manda mensagem aí. Quem é que vocês querem que a gente traga aqui para o programa? É só comentar, comentar e curtir muito. Quem é o seu artista que você quer trazer aqui para o programa? A gente dá oportunidade sempre para novas bandas, para bandas consagradas, para todos eles estarem aqui no programa, porque eu acho que o Pernambuco na TV é um programa que é feito para você, pernambucano. Então, é um programa que dá muita ênfase para os artistas do nosso estado. Então, meus amores, começou mais uma temporada do Pernambuco na TV com Carla Carola. E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Câmera um. Tchá. Dois. Desculpa. Eu sempre erro o número das câmeras. Galeta, tá dormindo? Meus amores, voltei aqui agora para a câmera dois, que agora eu tô sabendo o número das câmeras, para poder chamar para vocês. Já estão compartilhando? Então, compartilha muito. Compartilha e curte muito, meus amores. Vocês aí, os artistas também já estão com link? Já estão compartilhando? Já mandaram para a família? Minha irmã? Manda para a família dia todinha. Minha irmã tá aqui hoje, tem duas irmãs aqui hoje presentes e meu pai para explicar essa história, quem não sabe? Então, vamos embora. Vamos começar aqui a apresentar nossas atrações maravilhosas. Hoje, eu trago um grande amigo meu, Nicolau Savaski. Chega para cá, Nicolau Savaski. Já vem trazendo as palmas da galera. Eita, me dê um abraço, Nicolau. Que bom estar aqui com você. Mas agora, primeiro programa aqui, 2020, a começar com o Nicolau Savaski, que é o primeiro convidado já chamando. É uma satisfação, né? Primeiro programa, pé direito, pé esquerdo. O importante é estar junto com essa mulher maravilhosa, um programa de audiência, junto com o meu parceiro aí, Menezes e Juba Produções. Aí sim, Juba Produções estourado, galera. Já tem beijo, já já você vai mandar beijo. Agora não, eu me apressei. Já já você vai mandar beijo para a galera. Hoje tem dança? Sempre, né? Sempre tem aquela dancinha, né? Você vai me ensinar hoje algum passo? É mais fácil. Ela que me ensina, fico vendo ela nos stories lá, rebolando até o chão. Menino, fala isso não, pelo amor de Deus. É porque tem história que o boy é bloqueado. Olha, calma, voltando aqui, tu não fica me vendo em nenhum story. Não, é mentira, viu, gente? É mentira, é mentira. Eu só vejo uma morena que parece com ela, que desce até o chão, sabe? Mas não é ela. Não sou eu, não sou eu. Sinta lá, sinta lá. Sinta lá, tu já vai me dar um trabalho para mais tarde, para poder explicar que negócio é esse, que eu estou rebolando até o chão, que eu não rebolo até o chão. Irmã, irmã Carla, irmã Carla, pelo amor de Deus. Banda atrevida, chega para cá com a minha irmã Caluana. Gente, a minha irmã chegou. Meu Deus, que saudade da minha irmã. Meu Deus do céu, coisa linda, vendo você tocando violão maravilhosamente. Ai, eu vejo todos os vídeos. Alex, arrasando. Prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, viu? Menina, essa voz dele, prazer mais uma vez estar aqui. Você tá solteiro? Você tá casado? Tô enrolado, enrolado. Ah, enrolado todo mundo, até a Caluana tá, né? Sei não. Ah, a Caluana tá namorando. Adoro o Alex, que ele me conta tudo, porque eu não sei o que que tem esse negócio de irmã mais nova de não falar as coisas pra irmã mais velha, né, Sintia? Não sei o que que tem esse negócio. Pronto, piada interna, mas já já explico pra vocês a piada. E aí, já já você vai conversar comigo, contar como é que tá a banda, como é que estão as coisas, se mudou agora, que é 1.8. Música nova? Ai, adoro música nova. Então sente aí, fique à vontade. Sente e fique à vontade, porque tem muito... Ei, Ítalo, minha produção, minha produção, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem por aí? Eu gosto quando vocês estão sorrindo, quando vocês estão com cara de tenso, eu fico meio nervosa. Eu é que eu só enxergo o que eu quero. Vamos embora, então. Hoje aqui no programa eu tenho a satisfação imensa de apresentar ele, que é o cara aqui de Pernambuco, ele, que é um dos maiores artistas aqui do nosso estado. Eu vou chegar até mais próximo aqui da câmera, porque eu sou dessas. Apresentar ele, que eu sou fã pra caramba. Baixinho do Brega, chega pra cá. Estourado, bichão. Ei! Ei! Tá estourado, bichão. Você tá estourado demais. Se não programa desse, quem não estourar, então já resolveu que é maldiçoado mesmo. Ave Maria, se não estourar esse programa, é maldiçoado mesmo. Você trouxe hoje ali seu filho, foi seu menino? É, meu filho Will Lopes, da Rádio Esperança Firm, que você também faz parte da rádio. Por sinal, são dois locutores da Rádio Esperança, né? Quero parabenizar seu trabalho aqui E na Rádio Esperança Fora você sendo um artista lá fora Apresentando bem Pernambuco E eu estou muito feliz de estar aqui Porque quem me trouxe aqui foi Deus Onde a gente vai, Deus está com a gente E Ele me trouxe até aqui Graças a Deus Ele me trouxe mais uma vez E vai me trazer mais Vai trazer mais, porque tem muita coisa ainda pela frente Porque o ano está só começando, viu Bastinho Tem muita coisa Se Deus quiser, não só para mim, como para todos os artistas De todas as programações, de toda a televisão Que Deus abençoe Quando a gente pede as coisas para os outros E Deus manda para a gente de volta Então eu tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso para todos nós Eu já escutei essa frase, eu acho, de alguém Eu não sei de quem foi, mas eu acho que eu já escutei essa frase Bracinho, senta aí, fica à vontade Que já, já, você vai cantar com tudo aqui para a gente E agora eu vou chamar elas Elas Vai sentar uma do lado, outra do outro Ninguém tem treta não, né? Uma com um lado, outra do outro Uma vai sentar, é Uma vai sentar, Alex, você está o quê? Namorando, né? Solteiro? Está enrolado, tudo bem Quem está enrolado pode É, ó A solteira senta desse lado aqui Do lado de baixinho A quem está enrolada senta aqui desse outro lado Que a gente já vai descobrir Vamos chamar agora para vocês Essas meninas que são estouros aqui de Pernambuco Eu estou falando delas Banda sedutora Chega para cá Minha gente do céu Estouradas essas meninas Meu Deus do céu Cadê meu abraço Meu beijo Gente Vocês são lindas Lindas nas fotos Lindas pessoalmente Ave Maria Olha, calma Eu vou dizer um negócio para você Eu quase que comecei Não comecei, mentira Um trauma que eu tenho Meu Câmera 3, por favor Um trauma que eu tenho Meu grande show Vamos ajeitar aqui Para ficar todo mundo junto É desse lado aqui Pronto, aqui Corridinha cacá É, vamos ajeitar aqui Gente, um trauma que eu tenho Meu é que eu não comecei Minha carreira cantando na Banda Sedutora Todo mundo começou a carreira cantando Caluana também? Começou também Caluana também começou cantando na Sedutora Até Bastil do Brega começou cantando na Banda Sedutora Peguem o microfone, Bastinho Peguem, pode falar no microfone Pode falar Isso, pode falar Aí Tem que ligar, Bastinho O que é isso? O que é isso? Eu sou uma doba, bichona Tu tá estourada É o que? Banda Sedutora o que? É, a Banda Sedutora Eu fico muito feliz dessa Banda Sedutora Eu tô falando sério Porque antigamente Quando eu era empresário Há 15 anos Eu botava quatro cantoras no palco Os caras diziam Pô, Bastinho Só tem um microfone Como é que é? Eu digo Deixa a Ana cantar Mais quatro microfones E quando eu vi a Sedutora Nasceu Eu digo Pronto, aí tá pra vocês aí Que reclamavam muito de mim Que eu levava muito a cantora Agora são oito ou nove ou dez Quanto mais cantoras, melhor Calma aí Vamos falar aqui com as meninas Vamos falar aqui com as meninas Sente aí, Bastinho Sente aí, pelo Deus Me diga uma coisa Agradecer aqui A Pedro Tubarão Aqui por mais esse produto Incrível que você tem Nas mãos Pedro Um empresário maravilhoso Um beijo enorme pra você Um beijo enorme também Pra todas as meninas Que fazem parte da banda Sedutora Brunessa também Que eu tava com ela aí Ano passado Um beijo Brunessa grande Meninas São quantas Sedutoras? É oito São oito cantoras Mas são três formações São oito cantoras Mas são três formações Ok Então não teria assim Tipo um negócio Muito assim Se eu perguntasse Qual seu nome? Soraya Ah, e seu nome? Bruna Agora sim Agora sim Agora estou familiarizada Porque são tantas E vocês Qual é essa formação? É difícil Soraya e Bruna Eu tava vendo ali Meu Deus do céu Qual das duas Soraya? Qual das duas? Eu que não enxergo Então tava lascada Mas voltando aqui Soraya Me diga uma coisa Como é que foi pra você Essa experiência De entrar agora na Sedutora? Foi incrível pra mim Eu ganhei o concurso Teve o concurso No outro canal E eu ganhei Foi uma experiência Meu Deus, maravilhosa Tanto o concurso Como agora também Tô aprendendo muito Com as meninas Amo muito todas E agora a gente é Da formação da Sedutora do Brasil Cedo Ah, então tem muita novidade Chegando por aí Meninas, sentem aí Fiquem à vontade Porque eu já estou vendo Que Bruna e Soraya Tem muita coisa aqui Pra dizer pra gente hoje Então vamos começar o programa? Nicolau, tá preparado pra suar, filho? Então vai simbora Tá estourado, bichão Salva as queira Minha mulher tu e eu As imagina Muitas aventuras Vou me arriscar O não já deu Eu vou em busca do sim Minhas intenções É você em cima de mim Um drink na medida Pertuosamente Com a melhor amiga Mítica, tá caliente Me excita Me domina Tão empinadinha Vai mexendo Todo lento Me excita Me domina Tão empinadinha Tão, tão empinadinha Lento, lento Movimento Lento Movimento Lento Movimento Lento Movimento Lento Movimento Lento Movimento Sex love Sem censura Salva as queira Minha mulher tu e eu As imagina Muitas aventuras Vou me arriscar O não já deu Eu vou em busca do sim Minhas intenções É você em cima de mim Um drink na medida Pertuosamente Com a melhor amiga Mítica, tá caliente Me excita Me domina Tão empinadinha Vai mexendo Todo lento Me excita Me domina Tão empinadinha Tão, tão empinadinha Lento Lento Movimento Lento Movimento Lento Movimento Agora vai continuar Lento Lento Movimento Lento Movimento Lento Movimento Sex love Sem censura Eita Deus do céu Estão me ouvindo? Estou Já entrei por aqui Porque eu sou dessas Ninguém sabe por onde eu entro Meu Deus Sem censura Só ligar Só ligar Tá ligado? Eu acho que é isso aqui Ah, temos um problema aqui de microfone Produção, me dá esse microfone aí Que não serve de nada Me dá esse microfone Pronto Nicolau Respira o fundo Uau E aí, essa música sensacional, Nicolau É uma música que Foi num sonho, entendeu? Sonhei Não vou dizer com quem Né? Senão o bicho pega Não, eu sou casado Senão minha mulher pensar que eu tô sonhando Eu sonhei com você, tá amor? Sonhei contigo Tá, que é isso Regalando o olho Ultimamente você tá muito Eita Quem vai sonhar contigo é ele lá Cadê ele? Sumiu Já tá sumindo Ele tá perdido em mim Não se preocupe não Ah lá, apareceu lá Ah, a vida dele é tá perdido em mim Olhando pra ele Eu lembro o Homem de Ferro, sabia? Aí, ó Robert Homem de Ferro, ó lá É o jeitão Eu lembrei do Homem de Ferro Agora o Homem de Ferro Veio aqui pro Brasil Pernambuco Aí, ó, tá vendo? Olha aí Nicolau, conta aí Como é que tá a agenda agora Expectativas agora pra 2020 Como é que estão os seus planos Metas, objetivas? Vocês já compraram o Planner, né? Que tá modinha agora, né? Então, como é que é? Metas, objetivas? Como é que estão lá? É É... A turnê já vai começar agora Final de janeiro Pra Santa Catarina Em Floripa Sim, eu lembro que você comentou Que lá em Floripa, né? No sul Isso É, depois eu Porto Alegre De Porto Alegre eu vou pra São Paulo Santamaro Jaboatão Ó, Cubatão Perdão Cubatão, viu gente? Cubatão Depois eu vou pra Baixada Santista Guarujá Depois eu vou pra Minas Gerais E depois começo a fazer o carnaval aqui Já começando o bloco do Lala Tudo isso? Tudo isso antes do carnaval começar? Isso, aí quando eu voltar Já tô fazendo o carnaval Um pouquinho aqui E um pouquinho em Minas Gerais Aí sim Aí sim, né? Tá estourado, bichão Eita Beleza, Roberto ali, ó Roberto ali tá estourado, Roberto Roberto, me ajuda também, Roberto Ô, graças a Deus Que não vai me ajudar não, olha Vai sim, pô Isso ali é uma benção Ajuda Mas e aí? Músicas novas agora? Como é que tá? Vai gravar videoclipe? Vim do estúdio Vim do estúdio hoje Tem duas músicas novas Que vou lançar semana que vem Aí também Com certeza Eu vou guardar ela No programa pra ser aqui, né? Ô, muito obrigada Pelo carinho Saiba que a gente também Todos aqui Da equipe do Pernambuco Na TV com Carla Carola Tem o maior carinho por você Pelo artista que você é E pela pessoa maravilhosa Que você é também Ah, eu que agradeço Olha aí, gente Eu nem vou dormir hoje Depois disso Mas desde já Muito obrigado, Carla Muito obrigado E com certeza Tem vários alôs Que quando você Falar que é pra falar Eu vou falar com muito carinho Já na próxima música Já prepara a listinha De alô aí Que na próxima Com certeza E é uma honra De estar aqui junto Com essas pessoas maravilhosas Eu pude participar De um Tava tendo um Concurso Da Sedutora E eu vi essa mulher lá Eu tava cantando E vi ela participando Desse concurso E hoje eu tô vendo A mulher aqui Então é mostrando pra vocês Que graças a Deus Quem tem luta Força de vontade E nunca vai desistir Ela é o resultado disso Principalmente Porque ela tá ali Com a luz dela maravilhosa É, com certeza Desde já Muito obrigado Certo? Obrigado vocês Obrigado Baixinho do brega Arrasa essa benção Banda atrevida aqui também Com tudo De atrevida não tem nada Tudo educado Agora não sei Entre quatro paredes Como é que é Fica na tua aí Com os teus sonhos Isso cabuloso Fica aí na tua Com os teus sonhos cabulosos Gente Então Câmera 3 Vrá Gente Eu não poderia deixar De apresentar Essa banda Que tem um carinho enorme Aqui no meu coração E eu quando vi Que eles eram A primeira banda Que já tava começando Um ano com eles Eu fiquei muito feliz Porque eu sou muito Fã dessa banda Que eu acho que Eu acho não Tenho certeza Que essa banda aqui É a promessa agora De 2020 Porque eles são maravilhosos Eu tô falando Deles Banda Atrevida Chega pra cá Tem um microfone moco aqui Se você quiser Abre a vida Abre a vida A gente combinou A gente combinou Um beijo viciou Eu te amei Eu te amei Eu te amei O fogo tava grande Eu nem percebi A aliança no cervejo Só depois eu vi Vou ter que ser amante Pra te possuir Vou ter que ser a outra Desenvolver 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 Se fazer delirar E nem essa aliança Vai nos segurar A aliança no cervejo A aliança no cervejo Entreguei Foi amor Te olhei Já rolou A química bateu Quando aconteceu Eu te amei Eu te amei Você riu Você riu Você riu E me tocou Doidei A gente combinou Um beijo viciou Eu te amei Eu te amei Eu te amei O fogo tava grande Eu nem percebi A aliança no cervejo Só depois eu vi Vou ter que ser amante Pra te possuir Vou ter que ser a outra Pra te sentir Aí eu vou Eu vou ser a outra Sem nem reclamar Subir e descer Fazer você pirar Desatisfazer Se fazer delirar E nem essa aliança Vai nos segurar Eu vou ser a outra Sem nem reclamar Subir e descer Fazer você pirar Desatisfazer Se fazer delirar E nem essa aliança Vai nos segurar Eu vou ser a outra Sem nem reclamar Subir e descer Fazer você pirar Desatisfazer Se fazer delirar E nem essa aliança Vai nos segurar Eu vou ser a outra Sem nem reclamar Subir e descer Fazer você pirar Desatisfazer Se fazer delirar E nem essa aliança Vai nos segurar Se lembrar Se é banda atrevida Gente Obrigada Gente Gente Oi, oi, oi Ô, por que que fazem isso? Ah, agora sim Ainda estou meio com voz de pato Mas tudo bem Faz parte, né? Faz parte A voz de pato Ao vivo é assim mesmo Posso? Pronto, muito obrigado Agora a voz de pato veio pra mim Agora a voz de pato veio pro Alex, mas não se preocupe Já já a gente resolve esse problema, porque a gente é dessa Gente, programa ao vivo é desse jeito Meus amores Que bom ter vocês aqui de novo Minha irmã, pra quem não conhece Minha irmã Caluana tá aqui, presente E que é parente também Não vou desmerecer você da família Meu primo Alex também tá aqui Que bom ter vocês aqui Gente, uma felicidade imensa Ter vocês aqui no programa Me conte de novidades O que a gente tem de novidade agora pra 2020 Que eu tô muito ansiosa pra saber Essa música linda Meu Deus, calma, uma pergunta de cada vez Novidades pra 2020 Tá vindo muita novidade Música nova Daqui a pouco vai lançar música nova Na voz de Caluana novamente Foi no estúdio de Formiga, mandei um alô pra ele Música de Raíssa Foi Tiago, Raíssa não foi? Tiago, Formiga, Rafael Que produziu essa música pra gente E dizendo que Carnaval agora Vem a Trevida Elétrico A gente vai tá aí no Pirata Maluco Agora dia 15 Agora já puxando já um trio lá em Casa Amarela E também no Vila Amadá Também já começando o Carnaval também E é isso aí Muita coisa boa por aí Banda Atrevida Vindo com tudo agora em 2020 Eu disse, é uma das bandas que tá Tá vindo com tudo agora O ano é de vocês, meus amores Aproveitem demais Porque o ano é de vocês E outra coisa, Caluana Você tá enrolada? Que porra é essa? Tu não conta nada pra tua irmã mais velha não, é? Desce em off Tá bom, desce em off Então tá tudo bem Já já a gente bate mais um papo aqui Que eu quero saber de vocês Tem clipe De quem é a música nova e tudo mais Câmera 3 Galego Ai, Galego Gente, olha O programa hoje Começou dia 8 de janeiro E 8 de janeiro É aniversário Galega, abaixa um pouquinho aí, BG É 8 de janeiro É aniversário Desse homem Que é o homem da minha vida Robert Só um momento É o homem da minha vida E tudo que eu sou hoje Calma, bicho Calma, bicho Aí, ó O homem da minha vida E tudo que eu sou hoje Eu tenho muito, muito, muito Agradecer a ele Eu queria chamar aqui Papai Vem cá, pai Vem cá, pai Meu pai Que me acompanha aqui Graças a Deus Em todos os programas Me ajuda muito Pra quem não conhece Esse aqui é meu pai Seu Carlos Alberto Oi Oi, aí Oi Oi, todo mundo Oi, todo mundo Eu queria aqui Assim, dizer pro senhor Que eu amo muito o senhor Cíntia Vem cá, Cíntia Vem cá, Cíntia Corre aqui Dizer pra você Que eu amo muito o senhor Viu? Que o senhor é o homem da minha vida Ali, ó O Robert é o número 2 Mas aqui é o número 1 Né? Olha O Robert Então, feliz aniversário Gente, aqui, ó O programa hoje é muito especial Esse aqui é minha irmã Cíntia Carla E hoje a gente veio aqui Desejar pro senhor Um feliz aniversário Que o senhor é um homem Muito importante pra todos nós Nós lhe amamos muito Sim Sim, muito, muito, muito Um beijo, um beijo Parabéns, senhor Parabéns Da data querida Aê, seu Carlos Obrigada Papai tá estourado Completando aí, ó 54 aninhos ele hoje Ô, graças a Deus Então, antes Agora que eu já chamei papai estourado Com 54 aninhos Vem cá, baixinho do brega Vem cá, baixinho do brega Olha Ju, mas tu tá estourado, bichão Solta, rapaz Vai estourar o bichão E agora? Vai, 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 vai Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Muitos acham que não, muitos acham que sim Eu sou baixinho do brega Agora é quando escuto tocar a minha canção O meu coração se enche de emoção Com muito amor e muita paixão A minha vida explode com muito amor E Deus no coração Muitos acham que sim, outros acham que não Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Muitos acham que não, outros acham que sim Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Muitos acham que não, outros acham que sim Eu sou baixinho do brega Agora é quando escuto tocar a minha canção O meu coração se enche de emoção Com muito amor e muita paixão Com muito amor e muita paixão A minha vida explode com muito amor E Deus no coração Muitos acham que sim, outros acham que não Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Muitos acham que não, outros acham que sim Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Eu sou baixinho do brega Muitos acham que não, outros acham que sim Eu sou baixinho do brega A lanta nem bala Vai estourado, bichão E aí vocês? Todos nós sabem do brega, né? É amor O brega é paixão Vai estourado, bichão Baixinho faz um sacrifício arretado Agora as palmas de baixinho Pernambuco na TV Cadê o microfone? Tem algum outro microfone aqui que possa me prestar? Meu Deus, deixa eu pegar aqui Tanto o microfone Agora Agora Baixinho Eu posso falar ou não? Porque eu falo muito, né? Pode falar Qualquer coisa eu digo, cala a boca, Baixinho Vai Eu quero parabenizar você E sua família maravilhosa Porque a família é uma coisa muito importante É verdade Feliz daquele hoje que tem pai e mãe Tem família Porque a pessoa que tem família é a estrutura Ele pode sofrer, mas a família está perto Quando a pessoa não tem família Ele está só Só tem Deus por ele Mas Deus com ele Ele sem família Ele vai também Mas parabenizar você e sua família Porque é uma família minha Você nunca deve chorar Deve sorrisar Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus, pela família que eu tenho Ô, Baixinho Verdade Obrigada, Baixinho Saiba que você Você é uma pessoa muito querida E muito querida por todos nós Aqui do Pernambuco na TV Com Carla Carola A gente é muito feliz Eu fiquei muito feliz Quando soube que você vinha pro programa Tava falando com o Will Will, vem cá, Will Vem cá Vem cá, Will Lopes Vem cá, Will Lopes Will Lopes, chega pra cá Ele canta assim, ó Chifre é coisa da tua cabeça Esse miserável fez uma música pra mim Quando eu tava lá em São Paulo Chifre é coisa da tua cabeça Gente, esse aqui Cadê a câmera 3? Cabe todo mundo na câmera 3? Cabe aí, Baixinho Baixinho Cabe todo mundo ali Ó, esse aqui é meu filho A mulher diz que ela é meu filho Eu acredito que é Porque eu amo ele Os outros também é parecido com ele Mas não parece comigo Mas é meu filho E eu amo todos os três assim Criam todos os três assim É, né? Tu fez algum exame, Baixinho? Eu não ligo pra isso não, bichinha Quanto mais mim tiver mais eu crio Eu quero ser feliz É bom, né? É bom, é bom assim mesmo Mas se a mulher disse que é teu É a tua cara esse menino É a mesma altura É, mas ele Olha Deus levou minha mãe Levou meu pai Eu me separei da mulher Mas Deus deixou essa coisa maravilhosa Que foi esse filho Que ele faz tudo o que eu quero Tudo o que eu pedi Ele faz É professor É locutor É músico Mas é um dos melhores filhos que eu tenho É Will Lopes Oh, meu Deus Tá vendo família? Uma benção, né? Gente, eu tô aqui com o Will Lopes Cabe na 3? Tô aqui com o Will Lopes O filho do baixinho do brega Segundo o Disney, né? Que é filho do baixinho do brega O filho do baixinho do brega Deixa eu vir pra mais pra cá? Não, pra cá Pra cá, pra cá Pronto, isso Estamos aqui com o filho do baixinho do brega Ele que é meu companheiro Lá no meu colega de trabalho E companheiro lá no Esperança Rádio É muita rádio Rádio Esperança FM Que a gente apresenta o programa lá Meu programa é na Rádio Esperança Todo sábado de 1 às 18 E o seu programa, Will? Todo sábado também De 9 ao meio-dia E de segunda a sexta Das 6 às 9 da noite Esse bicho tá estourado Tá estourado, bicho Então se vocês quiserem acompanhar Também o trabalho do Will Que é um programa maravilhoso Que eu tive o prazer De dar uma entrevista lá pra ele Antes de sair de férias Ah, sair de férias Então, Will Diga de novo aí O horário do seu programa É a 98,7 De 9 ao meio-dia Todo sábado De segunda a sexta Das 6 às 9 Parabéns pela programação Aqui do Pernambuco na TV Você e da produção Um abraço pro pessoal Lá da Rádio Esperança FM E pros artistas também aqui Que estão participando hoje Parabéns pelo trabalho É, você é sensacional, viu Eu sou muito fã sua também, cara Pô, fiquei muito feliz Quando eu vi você lá na rádio, cara Eu disse, pô, tem um amigão aqui dentro Satisfação Sente lá, fica à vontade Curta muito o programa Baixinho Esse menino da tua altura, Baixinho Ah, todos os meus filhos São assim, tudo altão Só o pequeno aí Eu não entendo esse segredo Mas não tem nada Puxou o tio distante Relaxe Puxou o tio, relaxe Sente aí, relaxe Que puxou o tio Puxou o tio Sente esse negócio Puxa o tio, puxa o primo, né Não, viu? Puxou um tio distante É, um tio muito distante Puxa o urso Soraya Errei o nome Ah, não Tá certo E por que tu não falou presente, miséria? De novo Soraya Presente Olha aí, ó Bruna Presente Tô falando agora É sedutora do Brasil Aqui no Pernambuco na TV Simbora 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 Você é, um tio muito distante Você me perdi o tempo Mas em um tempo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor Que eu quero aqui É você que eu quero A mim Me olhou, te olhei, vaqueiro Daí não Bateu aqui e cá Me beijou Me amei Me entreguei E teus braços Já estava perdida Mas no começo Tudo é flores Aí vem esse homem E a gente brinca Você me fez de tempo Mas em um tempo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Mas no começo Tudo é flores Aí vem esse homem E a gente brigou Você me perdi o tempo Mas em um tempo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor Que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olhou, te olhei, vaqueiro Daí não Bateu aqui e cá Isso é sedutora do Brasil Como é que é, baixinho Como é que é? Estou chorando um bichão Ah, essas meninas Estou estourando demais Calma, a gente está centralizada aqui Para chamar a câmera 3 Câmera 3, galego Porque nós somos Ah, agora, calma É pra cá Não é pra cá É pra cá É pra cá Gente, estou com as sedutoras do Brasil Me diga uma coisa, Soraya É porque muita menina Ainda tem que decorar Tem um problema Ômega 3, ômega 3 Me patrocina Já vai ter comercial Ômega 3 Pra vocês aí, casa Gente, olha Soraya, como é que foi pra você A experiência de participar Desse concurso E você já entrou lá Confiante Eu vou ganhar dessas meninas todas Porque eu sou a melhor Como foi? Como é que foi? Não, eu estava bem pra baixo Porque ela tinha menina muito Tinha meninas de muito top Eu achei, meu Deus Onde é que eu estou? Eu disse, meu Deus Vai ser um sonho, né? Se eu ganhar Ganhei Ganhou É Gente Lembra quem foi o júri? Não, lembra? Lembro Foi Carlos Ferreira E foi o Marquinhos Araújo Marquinhos Araújo, né? Digo, foi uma escolha maravilhosa Eu não tive a oportunidade De acompanhar o concurso Porque eu estava em São Paulo Mas assim Mas já vendo a vencedora Eu imagino que o nível das outras Também tenha sido altíssimo Só tinha top lá Só tinha top Meu Deus do céu Gente, prazer imenso Espero tê-la aqui no programa Muitas vezes E telas Esse é o primeiro de muitos Primeiro de muitos Primeiro de muitos Começando o ano agora Mas espero que você Cumpra essa agenda de shows Dessa banda Que é a banda mais estourada Que tem hoje em Pernambuco Que faz 60 shows no mês 70 shows no mês Você é sedutora E aqui Elas são as sedutoras do Brasil Me conta essa experiência Da sua primeira maratona agora, minha filha Meu Deus do céu É muito correria A gente fez 700 shows ano passado Eu só fiz só metade Que eu entrei na metade do ano Foi verdade Mas a banda é isso Muito sucesso Muitas novidades por aí DVD novo chegando também É isso aí Está vindo CD novo também Sexta-feira já está saindo CD novo Calma, calma, calma Bruna Me conta aí É sedutora do Brasil elétrico? É isso aí Está vindo CD elétrico já Para o carnaval Já sai sexta-feira Se eu não me engano Já sai sexta-feira Sai Juno, sexta-feira? E o DVD também já está vindo aí Já está ficando prontíssimo Para todo mundo vir aí Foram três em um É isso aí Três da vida em um Todas as cantoras Estão participando do DVD E Juno faz o que na banda? Meu Deus do céu Ele é o produtor Um dos produtores Um dos produtores da sedutora Gente, Juno Muito obrigada Por trazer as meninas hoje aqui O prazer imenso receber É o que conta dinheiro Conta dinheiro Obrigada por trazer as meninas aqui Juno Prazer imenso conhecer você E queria agradecer demais Ao Pedro Tubarão Pedro, cara Esse sucesso imenso Que a sedutora faz Também é graças a você Meu amigo Um beijo enorme pra você E que Deus ilumine Muito mais o Caminho 2020 E tem muita novidade Pra gente depois Ligar pra você Depois pra gente conversar As novidades lá Que eu comecei a conversar com você Depois eu parei Mas depois a gente conversa o resto Sim, mas faltando Sedutoras Vamos embora Sedutoras do Brasil, né? É isso aí Do Brasil Também tem Sedutora Retro E a mais feminina do Brasil É A mais feminina do Brasil Tem mais alguma novidade Vocês podem soltar? No momento só essa Até agora Só pode soltar essa DVD E música nova Tá vindo aí Música nova Vai lançar alguma música nova hoje? Não Não Não, não Mas Futuralmente, né? Daqui a pouco Sabe que o programa Está de portas abertas Braços abertos Pernas abertas Pra receber vocês Aqui sempre, viu? Sentem aí Fiquem à vontade Sentem aí Fiquem à vontade Eu fico tão feliz Em receber essa banda Porque eu sou muito, muito, muito Apaixonada pelas sedutoras Porque eu acho que o trabalho Maravilhoso O trabalho de vocês Então vamos embora De mais música Nicolau Savaski Como é que foi que o cara Te chamou daquela outra vez? Savaski Savaski Então calma Deixa eu chamar de novo Nicolau Savaski Chega pra cá Papai Essa mulher é demais Ainda com o baixinho do lado Ninguém segura Savaski Se entregue no que te deixa fluir Reggaeton na veia Suor escorrendo Bela e macia Isso me incendeia Com carma Te observo A qualquer momento Dizendo eu quero Tenho certeza Lhe darei um velho Gravamento Senhorita És uma felina Indomável Quero dominar A mais fobiçada De todas as mulheres Muitas graças Quadroplacia És uma assassina Profissional De amor E aventuras reais Surreal Quando mexe com a bunda Isso me satisfaz Mexe com a bunda Mexe com a bunda Mexe com a bunda Delaga Mexe com a bunda Mexe com a bunda Mexe com a bunda Arriba 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 Savaski Se entregue no hit, deixa fluir Reggaeton na veia Sua escorrendo pele vacia E suicídio Me agontar lá, te observo A qualquer momento Dizendo eu quero, tenho certeza Lhe darei um belo tratamento Senhorita, essa é uma feminina Indomável, quero dominar A mais cobiçada de todas as mulheres Muitas graças, padrão vaciar Essa é uma assassina profissional De amor e aventuras reais Sou real quando mexe com a bunda Isso me satisfaz Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda devagar Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda Arriba, arriba! Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda devagar Mexe com a bunda, mexe com a bunda, mexe com a bunda Arriba, arriba! Essa, essa, essa vasque Reggaeton Brasil Esse cara não existe Gente, cadê? Tem o microfone aqui Pra dar aqui pro Nicolau Gostou dessa música? Nicolau, beijos e abraços agora Vamos aproveitar que você não tá cansado Um beijo para Verônica Que é a patroa do meu patrão E aquela filha Aquela filha linda, sabe? A Bruna O Bruna, seu pai falou que vai te dar um presente Semana que vem, cobra dele, viu? Um iPhone 11 Olha, eu vou contar aqui De primeira mão A filha dele fica muito lá no celular da mãe dela Aí ele liga pra mãe A mãe não atendia Ela pelou e comprou um tablet Aí hoje a gente indo ligando Quem tava lá no celular A Bruna Não adianta não, pai O tablet tá lá, ó No cantinho Não adianta Ela ama celular Criança, né? Fazia o quê? Cinco anos Puxou, pai E os beijos, Nicola E os beijos? Um beijão também Pra Vanessa, minha patrocinadora A rainha da Sombra Zelha O André que faz esse penteado Mandar um alô também pra várias pessoas Que tá agora aí Ao vivo comigo Juntamente com essa mulher A galera lá de São Paulo Rio A galera também lá da Bahia Salvador Porto Seguro Tô à toa Chamoá Vou tá aí Daqui Na quaresma, né? Quaresma Tô à toa Chamoá Já vão falar lá? Porto Seguro? Oxi, tô à toa? É Nunca nem vi Sei nem que dia foi isso Ah, olha Não conheço não Não conheço não Se me viram lá Foi um cover meu Não tem nada demais E o Michael Douglas Meu produtor musical Conhecido como MD Da Rame Studio Salve, salve Tamo junto E... É deixar, né? Na mão de Deus Esse projeto lindo Maravilhoso Que eu não gosto de falar muito Seu projeto é maravilhoso É um projeto nacional Topíssimo Sou super suspeita pra falar Você é um artista incrível É, ela fala isso, né? Depois quando a gente vai chamar lá Dá um banho-maria na gente Tô brincando, viu? Ela arrasa Eu vou lá Eu vou Ó, Roberto Eu já tô falando aqui Tô me convidando no programa dela Sabe? Ó, eu quero naquele programa Que arrasa lá A audiência Quando ela solta aquela voz Naquela programa de emissora lá Da rádio E o... Homem de Ferro Rádio Esperança Homem de Ferro Eu vou cobrar é dele Tá, Homem de Ferro? Pode cobrar Pode cobrar John Stark Pode cobrar Pode cobrar Ele é a cara do Homem de Ferro Eu quero uma foto com ele, viu? Eu vou ganhar lá no Black Pode deixar, vou deixar Olha, prazer imenso Sempre receber você aqui, viu, Nicolau? Sabe que o programa Tá sempre de portas abertas Já quero você mês que vem aqui No meu programa de novo É, lançando a música nova, né? Lançando a música nova Antes dele viajar Ah, não, já tá viajando, né? Antes de você viajar Vem pra cá Antes de você viajar Me avisa Não, mas dá tempo, dá tempo Relaxa Antes de você viajar Me avisa que eu quero você aqui De novo no programa Deixa eu sentar devagarinho Que agora eu quero chamar pra vocês Maria que falou tanto Que é apaixonada pela banda Atrevida Vamos embora cantar pra eles Seus fãs estão esperando vocês Atrevida Você só fez brincar com o meu sentimento Feriu meu coração Me machucou por dentro Tratou o nosso lance como qualquer coisa Tentou me iludir Só fiz papel de trouxa Vai Vai Bater um arrependimento Problema seu Mas É você que vai ficar sofrendo Porque me perdeu Vai pedir Pra voltar Vai pedir Pra me amar Mas não vou Que pena Que agora acabou Vai pedir Pra voltar Vai pedir Pra me amar Mas não vou Que pena Que agora acabou Até vida Você só fez brincar com o meu sentimento Feriu meu coração Me machucou por dentro Tratou o nosso lance como qualquer coisa Tentou me iludir Só fiz papel de trouxa Vai Bater um arrependimento Problema seu Problema seu É você que vai ficar sofrendo Porque me perdeu Vai pedir Pra voltar Vai pedir Pra me amar Mas não vou Não vou Que pena Que agora acabou Vai pedir Vai pedir Pra voltar Vai pedir Pra me amar Mas não vou Não vou Que pena Que agora acabou Vai pedir Vai pedir Pra voltar Vai pedir Pra me amar Mas não vou Não vou Que pena Que agora acabou Vai pedir Pra voltar Vai pedir Pra me amar Mas não vou Não vou Que pena Que agora acabou Você é atrevida Meu Deus do céu Como eu amo essa banda Meninos Muito obrigada É agora É agora É agora Me fala Beijo pra alguém Você quer mandar beijo pra alguém? Sim Para os nossos Baixinho do brega Um beijo né? É Elizabeth Que cuida das minhas unhas Maravilhosa Hoje ela vai mostrar Naquele dia ela tava escondendo É É Félix Cuida do meu cabelo Félix É Marcos Da minha maquiagem Tô trabalhada É Deluxe Modo e acessório Rafaela Rafaela É Quero falar também Que dia 25 A gente vai estar No aniversário do Alisson Alisson 25 Aniversário de Alisson Marcos Né? Vai ser lá no barzinho Barzinho Isso Isso Quero mandar um beijo Pra Danilo Tá bom? Um beijo pra baixinho do brega Aê Deixa eu mandar também um alô também pra Sim, sim Alex Pra Thiago lá da autoescola Os funcionários Os alunos lá Thiago da autoescola Fórmula 1 Que agora também é top prime também Fernanda também Alô Thiago Valir Fernanda, super beijo Super beijo aqui pra Fernanda Thiago da autoescola Fórmula 1 E top prime também Quero mandar um beijo também Pra minha mãe Pro meu pai Meu irmão Minha família Pessoal de barreiros Pessoal de barreiros Pessoal de barreiros Thiago Valir também Nosso empresário Thiago tava procurando no mapa Onde ficava barreiros Mandei um alô pra Eduardo Dromes Meu irmão ali Eduardo também Um abraço Convidar você também Pra fazer parte com a gente Lá no bloco Pirata Maluco Dia 25 De fevereiro Dia 25 de fevereiro Dia 15 Desculpa Dia 15 de fevereiro Dia 15 de fevereiro E eu não vejo a hora De ver vocês de novo Aqui no programa Porque eu adoro vocês demais A gente também Adoro vocês demais Estourado, bichão Deixa eu pegar esse microfone aqui Deixa eu passar pra Bruna Aqui Ô, Jesus Bruna é muito... É, Jesus Vem pra cá Sedutora do Brasil Arrasa Vem pra cá Sedutora Sedutora Sim, faz tempo que estava admirando você E vem dançar um brega comigo hoje Eu vi que na minha mira só tava dando você E mostra o caminho que eu vou Só de chegar perto estou passando mal Hoje eu quero ir além do absurdo Oh yeah, vem, pode me mostrar tudo o que você faz Todos meus sentidos são pedidos mais Soz imaginar me causa arrepio E necessito que você me faça chegar ao delírio Quero que me falem coisas no ouvido Eu deixo você fazer o que quiser comigo E necessito que você descubra tudo o que eu sinto Porque o meu corpo é um labirinto Eu quero que me dê tudo o que eu preciso Eu quero sentir o teu corpo Quero ser teu íntimo Pode tocar meu lugar Em meus lugares favoritos Eu vou deixar você brincar nas zonas de perigo Eu vou te provocar com gritões Se é isso que está pedindo Sedutora Sedutora Necessito que você me faça chegar ao delírio Eu quero que me falem coisas no ouvido Eu deixo você fazer o que quiser comigo Necessito que você descubra tudo o que eu sinto Porque o meu corpo é um labirinto Eu quero que me dê tudo o que eu preciso Eu quero sentir o teu corpo Quero ser teu íntimo Pode tocar meu lugar Em meus lugares favoritos Eu vou deixar você brincar nas zonas de perigo Eu vou te provocar com gritões Se é isso que está pedindo E necessito Sensacional, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu pegar isso aqui Gente, que maravilhoso sedutora do Brasil Beijos pra mandar alguém aqui? Deixa eu mandar beijo pra Pátia que faz as minhas unhas Pra Belas e Magas que agora tá cuidando de mim, né? Porque eu tô engordando, né? Que mantém forma E sou aqui mais Cátia que cuida do meu cabelo E a Kenia também que cuida do meu mega ré Embaixinho do brega Embaixinho do brega Eu não posso esquecer dele, né? Senão ele mata E você, meu amor Beijos Quer mandar beijo pra alguém? Quero mandar beijo Pros meus patrocinadores oficiais, né? Ai, azul Fiteiro do Douglas Azinha Master Núbia Trufas Esmalteria Cleide Unhas Deixa eu ver quem mais É muita gente, meu Deus Muita gente, calma Beijo pra todos meus patrocinadores Meus patrocinadores Esqueci de trazer a filhinha aqui Meu celular Pra dizer tudinho Mas um beijo pra todo mundo Minha família também que tá assistindo Meus amigos Gente, muito obrigada Fico muito feliz em receber Fico muito feliz em receber vocês Todo sucesso agora nesse ano pra vocês Sabe que o programa ama receber vocês Estou muito, muito, muito feliz Em tê-las aqui no programa E fico esperando quando vocês vêm de novo Primeiro de muitos Primeiro de muitos Eu não tô aí, Tubarão Mês que vem as meninas aqui de novo Vou, graças a Deus Tem que dividir direitinho pra vim todas É, tem que dividir direitinho Pra poder vim todas É, porque eu já conheci A Brunessa já veio aqui Agora vocês, quem tá faltando Retro A Retro Retro e a mais feminina Tá, a Retro e a mais feminina Alô, Tubarão Depois manda a Retro e a mais feminina Meninas, um beijo enorme Sem ter que ficar à vontade Tubarão Tamo junto Gente, olha só Eu recebi um convite Eu recebi um convite Tava lá no programa do Cowboy Da Neia Mandar um beijo enorme Pro Cowboy Neia E Pernambuco na TV Ou TV Vitória Que a gente tava lá agora há pouco E eu recebi um convite muito especial Pra poder atuar no filme Aconteceu em uma pequena cidade Então, em breve vocês vão me ver nas telonas aí do cinema também Com o filme Aconteceu em uma pequena cidade Olha só Vou virar atriz Agora também Atuar Então, gente Aconteceu em uma pequena cidade É não Aconteceu em uma pequena cidade Assista o filme Você vai descobrir se aconteceu em uma gaia Aconteceu O que foi que aconteceu nessa pequena cidade Que eu tô Se for gaia você vai aparecer Em breve você vai receber um telefonema Viu, baixinho Se for gaia vão te chamar também pra atuar Então, gente Fiquei muito feliz com o convite Muitíssimo obrigada Então, em breve vocês vão me ver nas telonas aí também Atuando com Aconteceu em uma pequena cidade Vamos ver o que aconteceu nessa pequena cidade Aconteceu o que, baixinho? Vem assim, bora cantar, baixinho O que aconteceu? O Baixão do Brega numa pequena cidade O que foi que deu? E nada Achei a música Nova Bichão Baixão do Brega dando em paixão Solta, bichão O Brega Com você O tempo passa O tempo passa sem parar Estou aqui Na esperança de te encontrar Você foi embora Você foi embora Sem ao menos me beijar Como um sonho Vagando pelo ar Mas ainda eu penso muito Muito com carinho O tempo vai passando E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Da gente se encontrar Quem ama nunca esquece Jamais vou deixar de amar Quem ama nunca esquece Jamais vou deixar de amar É E aí Cadê você? É amor É só paixão O tempo passa O tempo passa sem parar Estou aqui Na esperança de te encontrar Você foi embora Sem ao menos me beijar Como um sonho Vagando pelo ar Mas ainda eu penso muito Muito com carinho O tempo vai passando E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Da gente se encontrar Quem ama nunca esquece Jamais vou deixar de amar Quem ama nunca esquece Jamais vou deixar de amar Quem ama nunca esquece Jamais vou deixar de amar Quem ama nunca esquece Jamais vou deixar de amar Quem ama nunca esquece Jamais vou deixar de amar Estou aqui bichando Sensacional Quer mandar um beijo Para alguém baixinho Eu quero agradecer aqui Primeiramente a papai do céu Porque Qualquer momento da sua vida Para vocês em geral Por mais dificuldade que vocês estejam Às vezes a pessoa tem tudo o que é bom Tudo de dinheiro Tudo de fortuna Mas a pessoa precisa de ter Deus no coração Então aquela pessoa que tem Deus no coração Ela se sinta rica Fortalecida e protegida Porque Deus está com ela Ela tem vida Ela tem saúde Ela tem esperança Ela tem fé E quando Deus está com você Não se sinta sozinho Nem perdido Nem humilhado não Porque Deus toma conta da sua vida Dos seus projetos Dos seus sonhos E você vai em frente Porque você diz Eu estou com Deus E Deus está comigo E quando eu vim para aqui Eu disse Deus vai na frente Não é verdade? E diga uma coisa baixinho Tem coisas muito boas vindo para você aqui Junto com o Pernambuco na TV Que eu estava pensando Junto com o pessoal ali Com o Ítalo Com o Juba Em breve o pessoal vai entrar em contato com você aí Espero que você aceite Olha Eu aceito Porque quando eu saí de casa Eu disse Senhor O Senhor sabe que eu sou fraco e frágil Não tenho produtor Não tenho produtor Não tenho empresário Mas eu tenho o Senhor na minha vida E o Senhor vai na frente E me fortaleça Então esse convite seu Já é Deus trabalhando A sua mente A mente dos produtores A mente do meu amigo aqui Que é um grande cantor também Que gostou do meu trabalho Então Isso Eu estou dizendo para todo mundo E digo com todo coração Se você acredita no seu Deus Peça a Ele Converse com Ele Que Ele vai levar você Para você E você nem pensa onde você vai Mas está tudo preparado Porque Deus vai fazer você realizar seus sonhos Isso é para quem fez Amém Amém Gente Baixinho Muito obrigada Agora eu vou falar minha agenda Fala a agenda É porque quando eu vim aqui Não tinha show nenhum Agora você tem Agora eu tenho Diga a agenda Diga a agenda Agora no dia 12 Eu vou estar Lá no João Pessoa No Como é o nome? São Mateus e 1 A ordem do São Mateus lá É Da TV Coxinha Um aniversário Vai ter na Da televisão lá Vou estar também no dia 18 No Leadores Vou estar no dia 26 Lá no Porto de Galinha Num show particular Tá bom? E vou estar de volta agora Fazendo show também Meu amigo Jesus e Cinderela Porque eu fiz só palco Agora eu vou fazer a apresentação Um abraço para Everaldo E para Evandir Que está me levando também Para o programa E agradecer a você E a Juba Sua família E toda a pessoa aqui O que eu posso dizer para vocês É que Deus proteja vocês E tome conta da vida de vocês De todos os artistas De todos os empresários Porque a gente desejar O bem Já é uma grande coisa Você não fazer o mal Já é outra coisa melhor Peça a Deus Por você e pelos outros Que Deus vai abrir as portas Quando uma porta fechar Diga para a pessoa Eu tenho pena de tu Porque Deus vai abrir minhas portas E tu vai ver Que quem tem Deus Deus abre as portas E quando Deus abre as portas É coisa grande Deus só dá coisa maravilhosa Não dá coisa pequenininha não Então e hoje Quem não tem Quando eu era Quando eu trabalhava com brega O cantor chegava Dizia assim Não, você dá Você pode Eu dizia até Para se fortalecer Então todo mundo Tem seus talentos Tem suas músicas Tem seu trabalho E todo mundo Tem condições de subir na vida E crescer Tem espaço para todo mundo E Deus com você Aí a coisa já muda Então eu tenho certeza Que Deus vai realizar Meus sonhos Meus projetos E eu não quero passar Na frente de ninguém Eu quero mostrar para as pessoas Que quando ela chegar no palco No público Na multidão De 300 mil pessoas De 500 mil pessoas E assim Gente, acredita no seu Deus Que eu acredito Ele me trouxe até aqui Então isso aqui é de verdade Eu creio muito em Deus E sei que Deus vai me levar Muito longe Porque Ele vai fazer isso Na minha vida Sem humilhar E sem passar na frente de ninguém Agora eu tenho Eu tenho isso comigo Sabe, carrego isso comigo E tenho certeza Que Deus vai realizar E quando eu estou aqui Eu fico muito feliz Não aqui só Em qualquer lugar Porque é Deus que leva a gente E quando Ele leva a gente E a gente vai feliz E nós também estamos Muito felizes Em ter você aqui no programa Eu é que fico feliz No primeiro programa do ano Com você Exatamente Então veja só O que Deus fez Eu não tinha nem um show E aí eu fui convidada Para o primeiro programa E já tem quatro shows Isso é muito pouco Porque Deus vai fazer por mim O que eu posso fazer É agradecer E pedir a Deus Pelas pessoas que me ajudam Eu estou pedindo por você E por Juba E por quem está me ajudando E também quem não me ajuda Eu estou torcendo Que seja feliz Amém Obrigado gente Fica com Deus Fique à vontade Que agora tem um recado aqui Especial É o que? É o Big Brother O Big Brother dos Coelhos É isso? Eu não acredito Meu Deus do céu Como assim Que eu não estava sabendo Estava em São Paulo Estava onde Dentro do carro de mão? Então O Big Brother dos Coelhos Começa agora Dia 15 de janeiro E o time já foi formado Já Espero que vocês gostem Tudo vai ser transmitido Tanto pelo Youtube Quanto pelo Instagram Da página Que é o Big Brother dos Coelhos Menino É Big Brother dos Coelhos Lá no Instagram É só você colocar Big Brother dos Coelhos E no Youtube também Big Brother dos Coelhos São quantos participantes? São 15 participantes Já é a segunda edição Agora E É tudo como se fosse um Big Brother mesmo Tem prova do Líder Prova do Anjo Paredão Festa É um reality mesmo Tem até confusão Tem até confusão Gente Eu estou muito curiosa Então é Big Brother Big Brother dos Coelhos Aqui nessa câmera Big Brother dos Coelhos No Youtube Big Brother É 24 horas também? Isso A diferença é que eles entram Na casa de manhã E eles só saem à noite Por quê? Porque a gente não tem a casa fixa Mas tem umas surpresas aí Para eles Que eles não ficam confinados Esse ano Uau Gente Olha Convido você Para antes de começar As inscrições Do ano que vem Você vir aqui Começar a anunciar E fala para a gente Que eu também vou anunciar Lá no meu Instagram Porque achei sensacional Big Brother dos Coelhos Brigadão pela dica Muito obrigada E vem mais do que o programa Você é muito bem-vindo Porque você vai ter que se inscrever Deixa de querer entrar pelo oião Deixa de querer entrar pelo oião Você vai ter que se inscrever Para passar pelas provas Big Brother Galera Big Brother dos Coelhos Big Brother dos Coelhos Segue aí no Instagram Big Brother dos Coelhos E no Youtube também Big Brother dos Coelhos E antes de começar as inscrições Vem cá Anunciar Que começou as inscrições Seja muito bem-vindo Aqui no programa Sempre meu amor Pode ficar ali Fica à vontade Gente Diga baixinho Renilson, manda um abraço Renilson, um beijo Renilson, um beijo Muito grande para você Um abraço forte Meus amores Lembrando aqui Câmera 3 Ai, obrigada, Galego Lembrando aqui para vocês Segue lá Se inscreve no meu canal do Youtube Carla Carola Oficial Carla Carola Oficial Meu outro canal foi roubado Então Tudo bem A gente Só colocar aqui embaixo Carla Carola Oficial Coloca lá no Youtube E você se inscreve No meu canal novo Meus amores Infelizmente o programa Acabou Ah Acabou o programa Mas nada melhor Do que acabar o programa Com essa vagabunda Dissimulada Que essa música Que é pra você Gatinha Oferecimento Para vagabunda Dissimulada Você sabe que essa música É pra você Né, neném? Posta aí Posta aí Que ele é seu Agora conta como aconteceu Posta aí Que roubou Um homem que já tinha um outro amor Conta pra todo mundo Que ele era casado Diz que destruiu uma família Se não falar a verdade Eu vou abrir o jogo Vou te desmascarar Sua bandida Vagabunda Dissimulada Você devia tomar vergonha na cara Vagabunda Sua bandida Você acabou de destruir uma família Vagabunda Dissimulada Você devia tomar vergonha na cara Vagabunda Sua bandida Você acabou de destruir uma família Sabe quem chegou? Carla Carola Conta pra todo mundo Que ele era casado Diz que destruiu uma família Se não falar a verdade Eu vou abrir o jogo Vou te desmascarar Sua bandida Vagabunda Dissimulada Você devia tomar vergonha na cara Vagabunda Sua bandida Você acabou de destruir uma família Vagabunda Dissimulada Você devia tomar vergonha na cara Vagabunda Sua bandida Você acabou de destruir uma família Vagabunda Vagabunda Dissimulada Você devia tomar vergonha na cara Valeu galera Foi um prazer ter começado aqui o primeiro programa do Ombro com você Vagabunda Sua bandida Você acabou de destruir uma família A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo Cine TV Nordeste Sempre à frente Vagabunda Vagabunda Legenda por Sônia Ruberti